Podcast Rural Bem gente, estamos aqui hoje com o seu Podcast Rural e hoje a gente vai falar sobre engenharia no agro. Quem está aqui comigo é o Oliver, que vai trazer vários detalhes a respeito disso aqui. Primeiramente, meu bom dia para o Oliver, então seja bem-vindo. Bom dia, Francis. Obrigado pela oportunidade. E a gente vai estar hoje durante esse prazo falando um pouco sobre engenharia e agronomia. Com certeza. Oliver, me explica primeiramente como é que funciona o sistema do CREA. O que é o CREA, que área que abrange, enfim, dá uma explicação básica para que o nosso ouvinte possa entender a importância dessa entidade. Então, Francis, o que é o CREA? O sistema com o CREA, na verdade. A sigla significa o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que inclusive tem no seu nome a agronomia. Então, pelo nome a gente já vê que ela está totalmente vinculada à atividade da agronomia. E o que é a função? Ela é uma autarquia que tem o objetivo de estar protegendo a sociedade das atividades, dos exercícios ilegais, das profissões, nas atividades de engenharia, agronomia e geossciências. Então, assim, o objetivo, o fim dela mesmo, é fiscalizar se tem atividades sendo executadas por profissionais habilitados. Entendi. Então, no CREA, quando, por exemplo, eu formar em agronomia, eu vou pegar o meu diploma e vou fazer o meu registro, então, no CREA. Assim como o engenheiro ambiental, o florestal e outros também. Traz para mim quais são esses engenheiros que fazem parte, para serem os profissionais e terem a capacitação para executar a sua atividade, como profissional da engenharia, quais são eles, então? Hoje, a engenharia tem uma brengência muito grande. Como se diz, a hora que se fala em algo técnico, praticamente tudo está voltado à engenharia. Mas, sim, aplicado no meio rural, nós temos o engenheiro ambiental, nós temos o agrônomo, nós temos o engenheiro civil também, que é a minha formação, que a gente voltava, engenheiro agrícola, engenheiros mecânicos, de áreas de planejamento, de pivôs, de barracões, a gente é necessário, né? O engenheiro mecânico, engenheiro de irrigação, que às vezes é uma especialização. Então, assim, a abrangência, o engenheiro ambiental, o geólogo, né? Que hoje a gente tem muita demanda de outorgas voltadas a poços artesianos, então é só esse profissional. O engenheiro de minas também, às vezes em situações de mineração, de calcário, de ferro, ouro, zinco, a gente também precisa desses profissionais habilitados. Então, assim, a gente tem uma abrangência bem grande aí de atuação dos engenheiros no meio do agro. Estou entendendo. Você hoje no CREA, qual é a sua função? Hoje eu sou inspetor-chefe, né? A gente representa aí a nossa cidade, nossa região, na verdade, né? Nós temos uma abrangência hoje de quatro cidades. Brasilândia de Minas, João Pinheiro, Lagoa Grande e Guardamol. Hoje o CREA, né? Ele é dividido, tem o CONFEA, ele é o nosso legislativo, né? Vamos seguir esse exemplo. Nós temos os CREAs estaduais, que são o nosso executivo, que define as diretrizes de atuação. E nós temos as inspetorias que são divididas em minas e elas têm as abrangências mais locais, que aí é onde eu, como profissional, tenho o contato com os profissionais locais aqui para ir. Profissionais, proprietários, para estar esclarecendo dúvidas e fazendo essa comunicação entre o conselho e os profissionais. Entendi. Bom, no meio rural, então, a gente tem lá uma propriedade, independente do tamanho, algumas estruturas, né? Por exemplo, um piscinão, um barramento, um barracão onde o produtor rural tem ali a sua sala de ordenha, ou, por exemplo, um curral. Então, tem diversos tipos de estruturas. Aí eu te faço uma pergunta. Para todas essas estruturas que são utilizadas na atividade agrícola ou pecuária, até, por exemplo, um barracão onde vai ficar as máquinas para dar manutenção, isso tudo precisa ter um responsável técnico, ou seja, um engenheiro que vai ali dar aquele laudo de que está tudo ok? Sim, sim, ô Francis. A engenharia, ela é muito voltada, na verdade, ela é uma área das exatas. Então, assim, hoje, quando a gente fala de exatas, a gente precisa de parâmetros, tá certo? Então, assim, toda a engenharia, ela é respaldada em normas, tem várias normas para N atividades. Então, o que é a nossa função de como engenheiros? É determinar parâmetros. Se você, vamos para um exemplo prático. Nós estamos aqui falando de um barracão, vamos construir um barracão. Com certeza, algum ouvinte aí, ou você, já deve ter visualizado algum barracão que já caiu. Ali na época de ventos, na época de chuva, tempestade ali, a gente tem certeza que você conhece algum barracão, caiu. Qual que é a culpa disso? O mau planejamento, o mau projeto, entendeu? Não foi executado conforme deveria. Se ele tivesse sido calculado, a pessoa que fez teria calculado uma carga de vento ali, e ele suportaria aquela diversidade, aquela, né, essa questão. Então, assim, hoje a gente precisa de parâmetros, e quem faz isso, ele teve que ir para a faculdade, aprender a teoria, para ele poder estar dimensionando e estar verificando isso. Hoje, a engenharia, uma palavra que eu gosto de aplicar muito, é a questão de otimização. O engenheiro, ele tem uma visão muito objetiva e muito focada no custo-benefício. Então, assim, ou você está na sua propriedade rural, a hora que você chama o engenheiro, você está buscando equilíbrio entre fazer a coisa certa, a construção correta, um barracão correto, o dimensionamento correto, e fazer com o melhor custo-benefício, que é uma coisa que o custo-benefício seria o quê? Você vai fazer uma coisa que ela vai estar suportando, e você não vai ter o problema de ter que fazer o repado daquilo, que às vezes custa muito mais caro do que o projeto. Entendi. Assim, vamos dar um exemplo plástico. O projeto hoje, o pessoal, ah, mas eu escuto muito isso, principalmente aqui na Obras, ah, mas eu vou fazer um projeto é caro. Caro é um mau planejamento, tá certo? Porque se você tiver que fazer uma ação corretiva, eu tenho certeza que não vai ser um grande diferencial o custo do projeto. Você pega um barracão hoje, vamos pegar alguma coisa prática, um barracão, aí hoje ele vai te custar, no mínimo, uns 1.500 reais por metro quadrado construído. Se você pega o preço de um projeto, um metro quadrado do barracão quase não é o preço de um projeto. Entendi. Então, assim, é muito barato em relação ao custo da obra. Sim. Então, vale a pena a gente pensar em um projeto, fazer uma coisa bem feita, para não ter esse custo com o retrabalho. Entendi, entendi. Sem dizer também que se o produtor rural tiver ali uma estrutura que não tenha um projeto, uma assinatura de um responsável técnico, ele pode, em uma fiscalização, ser multado. É, justamente. E ter que fazer também o reparo. E ter que regularizar a situação dele. Entendi. Entendeu por que que acontece? O que que eu quero que a gente tenha ciência, né? Que o CREA está aí, ele está justamente, ele é um órgão fiscalizador, duas vezes, né, muitas pessoas não gostam da fiscalização, mas a gente tem que entender que ela é totalmente necessária. Porque nós estamos falando de, nós estamos protegendo a sociedade. Sim. Você já pensou, você está no seu empreendimento lá e tem um funcionário que está dentro de um barracão e acontece algum acidente. Aquilo vai te criar um problema, né, um passivo trabalhista muito negativo. Verdade. Então, assim, é fiscalização, mas para proteger a sociedade. Verdade, energia, a gente tem pivôs aí com alta tensão, né? Então, assim, você vê ali, às vezes, um profissional que não é capacitado, lidando com aquela situação, máquinas de solda que a gente tem em fazendas, aí, grandes estruturas. Então, aquilo é algo muito complexo, sem um devido aterramento, sem uma devida proteção, né? Então, assim, é, armazenamento de grãos, aí, vamos falar de silos. Então, assim, é uma coisa, até no Rio Grande do Sul, teve um incidente que faleceu muitas pessoas. Foi. Então, assim, é falta de um profissional para estar acompanhando. E o objetivo da engenharia é justamente isso. E, assim, a gente tem essa ação fiscalizatória, né? Mas o principal anseio hoje, né, do conselho, da atual presidência, é justamente você dar, é, fomentar essa importância da engenharia. Que a engenharia está aqui para agregar, para dar segurança para a sociedade e trazer o custo-benefício. Eu acho que, assim, é o que todo mundo gosta, né? Com certeza. E é o importante. Hoje mesmo, eu sempre penso nos meus projetos, é buscar o custo-benefício para o cliente, fazer a coisa certa dentro da legislação, do que das normas, com o melhor custo-benefício. Um bom profissional da engenharia, ele visa isso. Você vai ter segurança e economia. Entendi. Ô, Oliver, me fala aí, quando você pegou ali o seu CREA, né, sua autorização para exercer a sua profissão, qual foi a sua primeira atividade? Foi construindo uma casa? Como é que foi isso aí? Ai, Francis, é, é o que eu queria te falar justamente isso. Eu comecei muito voltado ao agro. Meu primeiro emprego foi junto com o agro. Eu comecei na regularização ambiental, né? Na época, ainda estagiário. Eu falei assim, eu preciso buscar o conhecimento antes mesmo da minha formação. Então, quando eu estava lá na metade da faculdade, eu falei, Poxa, eu preciso buscar aí uma, trabalhar na minha área. Por coincidência, o meu primeiro emprego foi justamente no agro, junto com a regularização ambiental dos imóveis rurais. Que legal. Bom, Oliver, vamos pegar alguns exemplos que a gente tem na propriedade rural. Vamos começar com os barramentos de água e as estruturas de piscinões. Isso tudo precisa de ter, então, uma pessoa técnica, uma equipe técnica. Não é só uma pessoa, mas uma equipe técnica para acompanhar de perto, fazer um planejamento, fazer um projeto, a execução e também o monitoramento depois que está ali já instalada aquela estrutura e funcionando, né? Justamente. Principalmente barragens e piscinões, né? Nós temos aí, tivemos incidentes, Mariana, Grumadinho, graves. Lógico que num outro setor, que seria a mineração, né? Mas, assim, no meio do agro, né? É total, é fundamental esse cuidado com a construção da barragem de piscinão. Porque, às vezes, a gente, ah, eu vou fazer ali uma pequena barragem, mas quando a gente vai averiguar, nós estamos falando de grandes estruturas. E hoje, assim, a natureza, a força da água ali, é algo ali que nos assusta muito. Quando você pega um período chuvoso ali, você vai numa barragem ali, o que teve de cliente já me ligando ali, falando, a água vai passar por cima da minha barragem, e aí, o que eu faço? Então, assim, é só nesses momentos ali de chuva, o pico da chuva ali, né? A vazão de enchente ali, que a gente vê a, como você diz, a relevância e a importância de uma estrutura bem feita. Então, assim, essa preocupação começou aí, com esses rompimentos de barragem. Nós tivemos também rompimentos de piscinões, se eu não se salvo engano, em Patos de Minas, que foi onde o IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, começou a cobrar dos produtores a regularização dos reservatórios. Então, assim, eles passaram a ter essa tensão maior com cuidado para ter uma elaboração do projeto, desde sua concepção, barragens novas. Lógico que a gente tem estruturas antigas, já existentes nas fazendas, isso é muito comum, né? Que o pessoal fazia mesmo ali, passava o trato todo de uma forma bem empírica mesmo, sem nenhum procedimento, um controle de qualidade maior. Então, a gente tem todos esses tipos de estruturas. Mas em estruturas novas, nós precisamos fazer a elaboração do projeto, desde ali da sua concepção, tomar um cuidado com o dimensionamento, a altura do ar aterro, a inclinação dos taludos da barragem, né? Desde o projeto, depois os controles tecnológicos na execução da obra. Porque, assim, hoje você vai lá, você vai contratar uma empresa, às vezes, assim, você tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre a mais barata vai fazer uma compactação com segurança. Entendi. Porque hoje, assim, o grande serviço na elaboração de barragens e piscinões é a terraplanagem. E nós precisamos de uma terraplanagem muito bem feita. Porque, senão, nós não atingimos o grau de compactação no aterro da barragem, né? O aterro, o conceito ali, a gente chama de... Tem N nomes aí, técnicos, né? Mas eu acredito que acho que todo mundo conhece como aterro ali da barragem. Aquele aterro ali é a estrutura que faz... Ela dá a sustentação da barragem. É ela que segura o peso da água ali, na prática. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa concepção. Respeitar o cano de fundo, né? Como é que a gente fala? Descarga de fundo? A vazão? Para manter a vazão do leito, do custo hídrico, que os órgãos ambientais pedem, a gente tem que deixar aquela tubulação, né? No caso, o seu consultor ambiental vai te passar essa vazão, que é Q710, se não me engano, que é a vazão residual do leito. A gente tem que tomar muito cuidado e respeitar isso. Os cuidados da construção da estrutura e o extravasor. Que, às vezes, muita gente negligencia isso. O ladrão, né? O sugradouro, o vendedor. Ele é muitas vezes desconsiderado pela maioria, mas é extremamente importante. Na época da chuva, ele que vai dar vazão ao excesso de água. E o excesso de água que pode romper a sua barragem. A maioria dos incidentes, na época da chuva, a água passa por cima da crista da barragem ali, abre uma erosão e ela vai abrir um caminho, vai lavando e rompe a sua barragem. A maioria dos incidentes acontece com essa falta do subdimensionamento do extravasor. O pessoal vai lá, coloca uma manilha de um metro e, às vezes, acha que vai ser necessário. Não é, Francisco. Hoje, o extravasor numa barragem extremamente... É um item primordial na segurança de barragem. Entendi. Então, às vezes, você está executando. É tão fácil. Eu pedi ao pessoal da equipe terraplanagem, abre um extravasor. Gente, vamos abrir um extravasor maior, 15, 20 metros. Você tem que seguir o projeto. Verifica o projeto, porque ele dimensionou a capacidade da sua bacia de contribuição para dar vazão ao excesso de água que a sua barragem está contendo ali. Então, assim, é um tema muito importante. Os órgãos hoje estão aumentando bastante a fiscalização. Eu creio que é uma dor aí de todo mundo que tenha. Irregularizou, teve que fazer o projeto. E, além do projeto, depois que executa a obra, fez o projeto. Teve um controle de qualidade bacana na obra. A gente tem que fazer o monitoramento da estrutura. Porque a estrutura, ela está lá, mas ela precisa de cuidados. Ela é como se fosse um equipamento ali. É uma parte do sistema de regação. Então, a gente precisa de ter os cuidados e das manutenções necessárias nessas barragens. E o que seria aí essas manutenções? Manter um talude coberto, uma vegetação rasteira. O ideal seria grama, né, ali nos taludes das barragens. Por quê? Você, na época de chuva, a água pode criar caminhos e abrir a dorzão na sua barragem. Então, pode comprometer a seção ali da estrutura da sua barragem. Não deixar árvores crescer, que isso aí é um grande equipe. Ah, vou plantar antigamente, o pessoal, mas antes, ah, vou plantar bambu. Eu tenho certeza que, eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar isso aí para ajudar a segurar a barragem. Pelo contrário, o bambu, ele diminui o grau de compactação ou qualquer árvore. Porque, assim, a vegetação, ela cria a raiz, a raiz vai afrouxando a compactação. Sim. Então, ela abrindo caminho para buscar a raiz e crescendo e buscando o caminho. A água, né, que é o que ela busca. E nutrientes, obviamente. E a vegetação de grande porte na barragem, ela faz afrouxar. E a gente, né, descompactar o solo. E a gente precisa de ter resistência no atento da barragem. É totalmente o contrário. É totalmente o contrário. Então, esse é um paradigma que, vou fazer uma vistorinha logo na fazenda, o pessoal tem, assim, essa crença que acredita que é uma coisa benéfica, mas, pelo contrário, ela faz atrapalhar. Entendi. Certo? Ter o cuidado com o seu extravasor, manter ele limpo. Às vezes, assim, na época de chuva, passa aquela enchente forte, danifica, dá uma erosão no seu extravasor. Isso aí também a gente tem que ter o cuidado de manter o extravasor limpo, desobstruído, para dar essa vazão suficiente. E dentro de outras coisas aí que a gente tem, como se tem nessas boas práticas, nós não vamos ter problema nenhum. Estou entendendo. E é importante. Pensa para você ver. Você, produtor rural, está lá que depende da sua irrigação, né? Porque essas crises aí hídricas, nós temos a necessidade muito de ter o tempo certo da irrigação. Se a gente tem um rompimento da barragem, você prejudica safras com isso aí. Então, a gente tem que ter esse cuidado para o barato não sair caro. Essa falta de acompanhamento e manutenção não fica caro para o produtor lá no final. Porque ele vai parar, perder uma safra aí, porque a reserva ou acumulação de água que ele teria ali, ele pode estar perdendo. Verdade. É muito... Da mesma forma, o piscinão. O piscinão, a gente tem muito problema. Mantas, eu creio. Manta, a manta ali, a emenda da manta, ela dá um problema ali. Aí, o piscinão vai e começa a dar um problema, dá uma infiltração. Ele tem que desmanchar, parar, esgotar o piscinão, para depois reencher de novo o piscinão. Isso aí é o que eu te falo. O custo-benefício. Você ter um profissional de engenharia hoje no seu empreendimento, ele é seu aliado. É porque ele vai estar te ajudando a buscar esse custo-benefício. Então, a gente... Ah, eu estou lá no setor rural, não vou ser fiscalizado. Mas, assim, às vezes não ser fiscalizado, mas o CREA está... A gente está estudando meios de estar junto, melhorando essa fiscalização. Porque o campo é bem complexo. Hoje, fiscalizar a obra aqui dentro da cidade é muito fácil. Mas você vai para uma cidade que, igual ao Paracatu, o município, a área rural é muito grande, você concorda comigo que essa fiscalização fica difícil. Mas a gente tem muita tecnologia hoje, né? A gente tem mais satélite, tem vários sistemas, fiscalizações administrativas, né? Então, o que a gente pode estar realizando. Então, a fiscalização não é só aquela fiscalização em loco. É que mais satélite, administrativas, ela dá essa capacidade de ter essa abrangência de fiscalização. Mas, assim, o que eu quero ressaltar, a fiscalização é importante para a gente proteger a sociedade. Mas essa fiscalização é para trazer benefícios. Para vocês entenderem que o profissional de engenharia, de agronomia, ele é relevante para trazer mais custos, benefícios para o empreendimento. Entendeu? Entendi. É importante para a sociedade vizinha, para a sociedade que está, às vezes, um pouco mais distante, e importante para o próprio produtor rural, como você acabou de explicar aí, com todas as justificativas que se deu com esses exemplos que a gente utilizou. A gente estava falando aqui no bloco anterior a respeito das estruturas para armazenamento de água, né? Isso. Mas a estrutura que o produtor constrói também na propriedade dele. Vamos pegar aqui, ó. Uma caixa d'água, que é uma estrutura metálica, geralmente, ou às vezes de alvenaria. O barracão, então, para ele colocar seu maquinário, sua estrutura. Fala um pouco mais também para a gente da importância do profissional para executar, planejar, para projetar, para acompanhar o dia a dia daquela estrutura na propriedade rural. Justamente, Francis. Assim, o que eu tinha até ressaltado anteriormente, é a questão... Eu gosto muito, na engenharia, para os meus clientes, citar muito dos malefícios, né? Porque é o que dói no bolso que o pessoal, às vezes, ele tem uma tensão maior. Sem dizer quando afeta, por exemplo, uma vida, ou de um animal ou de um ser humano, né? Justamente. Então, assim, voltando ao seu tema aí, a gente falando um pouco das edificações rurais, né? Uma estrutura, a construção de uma sede, ela é crucial nessa determinação, nessa segurança. Hoje, o que acontece? Eu não sei se você já visualizou isso. Inclusive, tem alguns clientes, eu estou até voltando com o trabalho, porque eu sou engenheiro civil, a gente tem projetos aí no setor. Também faço projetos, planos de segurança para piscinões e também projetos para edificação rural. O que a gente tem trabalhado, eu tenho escutado a necessidade mesmo, às vezes, de produtores buscando o nosso serviço para planejar a sede, a sede dele. Por quê? Porque, às vezes, assim, a fazenda começa, vai comprando uma área, compra uma área aqui, e quando você vê, a estrutura da fazenda está grande. Então, assim, você tem que começar com o planejamento, porque ali dentro da sede da fazenda, você vai ter várias edificações. Você precisa ter um refeitório, você tem um alojamento, você tem a sede, você tem um barracão de defensivos, você tem um barracão de insumos, fertilizantes, de semente, né? Então, assim, caixa d'água. Então, é bem complexo. Hoje, se você for pensar bem, dentro de uma sede, hoje, a gente tem vários exemplos de engenharia, de edificações ali, são muitos serviços que dê mão de profissionais. Entendeu? E aí, o que eu volto... E cada uma dessas daí tem a sua regra própria. Por exemplo, aonde o produtor vai colocar, por exemplo, as embalagens que são descartadas, ou o insumo, o agroquímico que ele precisa de armazenar, a semente é uma estrutura diferente, o armazenamento da colheita dele é outra estrutura, a estrutura que vai fazer a limpeza e lavagem dos equipamentos e máquinas precisa de uma outra estrutura, por exemplo, para pegar o óleo que teve naquele vazamento ali do trator, por exemplo, não pode ser despejado de qualquer forma, tem que ter um reservatório. Então, é bem detalhado. E se um papel de bala estiver fora do lugar na fazenda e o fiscal passar, a multa não é pequena, não. Justamente. Hoje, se não o CREA, porque o CREA hoje, o objetivo dele não é a questão ambiental, ela é a questão se existe o profissional. Se chegou um fiscal do CREA hoje na sua fazenda, ou se chegou alguma notificação, ele até, a gente não explicou, mas como que seria o procedimento de fiscalização, ele quer mesmo saber se você tem um profissional apto ali às atividades de engenharia. Ele não vai verificar, ele não vai qualificar a qualidade do serviço. O intuito dele é fiscalizar se tem engenheiro ou não. Entendeu? Porque assim, não é, porque o CREA, ele é regido pela Lei 5.194, que é a Lei das Profissões, e ele tem a função primordial de fiscalização da atividade legal, não do método da atividade. Entendeu? Entendi. Agora, voltando ao seu assunto, você ressaltou muito bem, você ponderou, nós temos, você falou de ações multiprofissionais. Você falou da área ambiental, você falou do civil. Então assim, nós precisamos, dentro de uma fazenda, igual eu vou ter cidade, dentro de uma sede, nós temos multiprofissionais. Eu como engenheiro civil, vou fazer um projeto lá da sede, dos barracões, das estruturas, eu tenho que procurar um engenheiro ambiental, que faz a licenciamento da fazenda, para ver quais os cuidados, que geralmente ele tem um conhecimento mais amplo, a consultoria ambiental, quando o escritório é unificado e faz tudo de uma vez só, para se conversar, para você atender, tanto a parte ambiental, e tanto a parte da, como se diz, da qualificação ali da estrutura, da qualidade da estrutura. Então é multidisciplinar. E aí a gente tem que tomar o cuidado, fazer uma caixa separadora de água e óleo, para a nossa estrutura ser segura, e também ela ter, dar condição ali para, por exemplo, o lavador, ele ser atendido e estar legalmente, ambientalmente falando, regular. Então assim, ele é multidisciplinar. O barracão, o barracão ele precisa, seja um engenheiro civil, ele precisa de um engenheiro mecânico, às vezes calcular a estrutura ali, ou executar a obra, ele precisa de um engenheiro ambiental para tomar esses cuidados ali, com o depósito defensivo, a caixa separadora de água e óleo, e a importância é justamente essa, a gente tendo esse profissional, você vai evitar prejuízo, você vai evitar uma multa, você vai evitar uma multidisciplinarização, uma multa ambiental, e na pior das hipóteses, uma ruptura, um dano na estrutura, igual eu já citei, eu já vi em diversos barracões, que em épocas de ventos fortes, eles vão, eles caem mesmo, e você tem que refazer. Você precisa do barracão, você tem que refazer. Aí o custo para você refazer, com certeza vai sair muito mais caro, do que você fazer ele bem feito. Entendi. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que eu acredito que tem muitos produtores fazendo. Tá, o Oliver, eu construí a estrutura aqui, onde eu estou armazenando as sementes, e eu tenho outra estrutura que eu armazeno aqui, os defensivos agrícolas, os fertilizantes. só que eu mesmo que olhei ali na internet como é que fazia, e construí, não busquei um engenheiro. O que que eu tenho que fazer agora, já que eu comecei do lado errado, para corrigir esse problema, e não ter uma multa, por exemplo, de não ter um profissional assinando por mim ali, naquele detalhe, habilitado. Então, aí você já vai entrar, o que eu falo assim, é na correção. É buscar o profissional, ele vai fazer um as-built ali do que você fez, que você já executou, e vai dimensionar. Porque assim, por que que eu falo que a importância do projeto? Hoje o projeto, ele vai dimensionar certinho. Você fez lá no nosso barracão, eu vou precisar de uma fundação com a sapata, com tal medidas, um por um, com profundidade de quatro metros. Você está fazendo o necessário. Você não está fazendo. nem a menos e nem a mais. Às vezes o conhecimento prático das pessoas, ele não dá essa precisão, e deixa suscetível a você a falhar, a romper, ou às vezes exagerar. O que acontece? E desperdiçar material. Demais, assim, vamos considerar que você faz uma coisa exagerada, você está jogando concreto, você está jogando ferragem, e isso dói aonde? No bolso do produtor. Entendi. Certo? Então, se ele quer, aí o que é que acontece? Ele regularizar, o primeiro, o serviço do engenheiro vai ser muito mais caro, porque ele vai estar pegando uma estrutura existente, e fazendo, tipo assim, a verificação do dimensionamento, que é muito mais trabalhoso do que se você projetar do zero. Entendi. Certo? E baseado nesse projeto, nessa revisão que ele está fazendo, nessa verificação do dimensionamento, ele vai identificar se vai ser necessário algum reforço, e o engenheiro, ele vai dar a sua RT, que é a Notação de Responsabilidade Técnica, que vai respaldar o produtor e vai... Outro ponto importante, o Franço, que às vezes até acontece muito, que é bom ressaltar, quando você faz, você foi lá e contratou um engenheiro, você tem que pegar a Notação de Responsabilidade Técnica, que é o documento que formaliza que você contratou um engenheiro. Então, assim, acontece, chega na fiscalização, você contratou um engenheiro, beleza, mas você não tira o RT, de certa forma, se chegar a fiscalização lá, você vai ter um desgaste muito grande. Se você não emitiu a RT, inclusive, você pode ser multado. Por quê? Você não emitiu a RT. Aí, assim, você vai ser multado, você pode recorrer e comprovar que você tinha realmente contratado. O engenheiro via contrato, via um PIX, então, N métodos aí que você pode comprovar. Mas isso aí vai dar um desgaste muito grande. Então, é melhor, não esqueça, pessoal, produtor, se vocês contrataram um serviço de engenharia, exijam a RT, a apresentação da RT. Entendi. Que, às vezes, também, é a RT, o registro profissional, que vai diferenciar um profissional, um leigo de um profissional. Entendeu? Porque, às vezes, você até contrata uma pessoa que fala que é engenheiro, mas o cara não é. Entendeu? Então, assim, sem o registro no conselho, no CREA, o profissional, ele não está regular, não está rápido. E o produtor pode estar suscetível a multa nessa forma. Entendi. Entendeu? Então, assim, tem dúvidas, nós temos o CREA, você pode ligar no 0800, depois você deixa aí o número, ou me procura, quem tem conhecimento, eu deixo o meu contato com o França em aberto, que a gente vai verificar se esse profissional está habilitado ou não. Ok. E o Oliver estava me explicando aqui também que, vamos, por exemplo, a gente falou do piscinão, mas precisa do engenheiro na hora de trabalhar com o seu pivô, para poder saber de que forma que você vai dimensionar a sua lavoura, o que você vai investir na questão de infraestrutura, de energia, da água que vai ser aplicada, para, por exemplo, você fazer a regularização ambiental da sua propriedade, para você fazer o seu ITR, a declaração do ITR, você precisa do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. O negócio é bem complexo, precisa de engenheiro para tudo quanto é lado, não é só um agrônomo, não, rapaz. É, o agro é engenharia, né? Não tem como. Por isso que o agro é top, o agro é pop, o agro é 10, o agro alimenta, e o agro, quando está sendo bem feito como é feito no Brasil, e que cada dia melhora mais, todos os desafios que o agro encara, ele supera o desafio e ensina para os outros como é que faz, por isso que a gente hoje é realmente o celeiro do mundo. Antigamente era um título dado, hoje é um título merecido. É, hoje, hoje, assim, eu falo, é um ramo, assim, foi o meu primeiro contato com a engenharia foi justamente no agro, né? E, assim, eu fico encantado, né? Gosto muito do agro, a grandiosidade, a grandiosidade das coisas que acontecem, né? Porque é multidisciplinar, é encantador. Você vai numa fazenda, você vê aquele sistema de irrigação, piscinão, é barragem, aqui tudo funcionando, é uma mágica impressionante, né? E as adversidades que eles enfrentam. Porque você está na cidade, aconteceu alguma coisa aqui, você pega do vizinho, você faz alguma coisa, se faltou alguma coisa, você vai no material de construção, você consegue resolver, você liga para um outro engenheiro, ele vai lá. no agro, às vezes, você está com a logística muito difícil, a 80, 100 quilômetros da cidade, né? Do perímetro urbano, você tem uma dificuldade, falta de energia, dificuldade hídrica, então, assim, é transformador mesmo ver aquele terreno se transformando, você pega uma área virgem, desmata, planta, e, assim, o que mais me encanta é que aquilo ali é conservado. É um cuidado, mas ela é conservada, tem o seu respeito das reservas legais, né? Então, assim, hoje você vai numa estrutura de fazenda que é organizada, você sente bem aquilo, é o meio ambiente, o contato do meio ambiente, é o desenvolvimento sustentável, o contato do meio ambiente linkado com a produção e cuidando e alimentando o mundo, né? É fantástico. Como você falou, o profissional, ele estudou anos, cinco anos, muita prática, muito laboratório, foi pra campo, fez estágio, testou aquilo que ele aprendeu na carteira, né? Então, ele tem ali a física, tem a química, tem a biologia, né? Tem a própria matemática que ele precisa, em algum momento, usar uma dessas ou várias dessas pra que ele possa realmente fazer um trabalho, como você falou, exatamente o necessário, nem de mais, nem de menos. De menos pode dar um prejuízo lá na frente, porque a estrutura não suporta. Ou aquela lavoura não vai render o que tinha que render. De mais, ele está jogando dinheiro fora porque ele desperdiçou insumo e dinheiro e tempo e gente trabalhando naquilo ali. Uma propriedade que não é totalmente plana, tem uns desníveis aqui e ali, próximo do córrego, dá uma queda. Ele precisa, por exemplo, de um profissional para trabalhar a curva de nível, para trabalhar, para não ter ali o assoreamento quando der uma chuva. A quantidade de água que ele vai utilizar no pivô, também, nem de mais, nem de menos, porque pode matar a planta ou afogada ou de sede. Então, todos esses profissionais da engenharia, hoje, não é jogar dinheiro fora, é justamente o contrário, é não jogar dinheiro fora. É investimento. Você trazer, então, um profissional desse para trabalhar com você. É investimento. É o que eu sempre, eu respeito muito, Francisco, eu na condição de engenheiro, que do meu ponto de vista, a gente trabalha desde a época de faculdade, estudando físicas, matemáticas, ela nos obriga a ver em vários aspectos, com várias visões diferentes. Engenharia, um encantador de engenharia, é justamente isso. E o que que, a gente vê, grandes produtores aí, a gente tem produtores, eu falo assim, clientes aqui dentro da cidade, mas eu preciso de engenheiro, eu conheço, já faço aí a vida. Mas, assim, o que eu acho bacana e que eu creio que muitos engenheiros respeitam é a opinião. A opinião, o lado prático também, ele agrega muito. Então, assim, eu vou fazer um serviço, é fundamental a gente entender a demanda, o dia a dia ali do produtor, como que funciona, vou fazer um projeto de uma série, como que funciona, vou fazer uma barragemagem, o cara ali, às vezes, viveu vários anos ali, ele entende como que é a quantidade de águas, período chuvosa, o que que teve, ele entende. Tem um histórico. Ele entende o histórico, que viveu aquilo. Então, assim, eu respeito uma engenharia, com certeza, ela tem que estar trabalhando junto ali, a gente precisa de engenheiro, mas, assim, o que eu ressalto é essa importância desse conhecimento prático, porque a gente, no produtor rural, a gente tem muito isso, né? Alguns agrônomos, outros não, mas tem uma experiência prática monstruosa e que a gente tem que levar em consideração. E o produtor não, como se respeitar a engenharia também, porque ela está para agregar, para somar o conhecimento prático e o conhecimento técnico adquirido ali para fomentar, para ter um resultado efetivo. Se a gente unir forças, nós vamos só trazer benefícios no cultivo. Igual você falou, a gente está ali, um agrônomo no cultivo da lavoura, que é a atividade fim, ele vai trazer uma produção maior, vai ter uma colheita maior, quantidade de sacas maior, apurada por hectare, você tem uma topografia melhor, você melhora ali até a questão da filtração, mantém o solo ali mais úmido, você tem um resultado mais positivo da sua lavoura, você tem um engenheiro ambiental ali no dia a dia, acompanhando a realidade da fazenda, vai evitar passivos ambientais, você vai conseguir trabalhar sem medo de embargo, sem medo de multas, você vai estar agregando junto com ele, você vai ter sua documentação em dia, vai poder fazer um financiamento, então assim, ele tem que ser seu amigo, o topógrafo é fundamental ali na marcação, definição do seu mapa de uso, colocando seu pivô, então o pessoal que faz o dimensionamento de pivô, são pessoas que estão ali no seu dia a dia e estão somando o seu negócio, então se a gente unir forças com a prática, o conhecimento do engenheiro, que é teórico e prático também, é experiência de muitos aí, que sem dúvida tem um conhecimento fantástico, eles vão agregar e vão trazer mais resultado e mais produtividade para o seu lavoura, e é claro, segurança e evitando prejuízo dos futuros. Segurança, justamente, porque hoje, isso está fomentando bastante essa ideia de desenvolvimento sustentável, não é só a produção, focar na produção diretamente, a gente tem que pensar no entorno, na consequência, que a gente fala de, sem dúvidas, o ambiental hoje, que eu falo assim, hoje é um grande gargalo para o produtor rural, que ele enfrenta, como eu te disse, eu tenho um pessoal, nossos parceres da Eco Cerrado, que eu presto muito serviço junto com eles, eu vivo muito isso aí, junto com eles, e entendo essa necessidade do produtor, tem uma dificuldade muito grande, mas é uma coisa que está aí, a legislação, a gente precisa enfrentar, e nada melhor do que soluções práticas, com melhores custos-benefícios para a gente enfrentar isso aí. Diante de tudo que você falou, a gente sabe que hoje, o produto rural, para poder, por exemplo, ter o financiamento, ter a sua propriedade regularizada, ele tem que fazer ali o cadastro ambiental rural, então ele precisa de diversos profissionais, para que isso esteja tudo ok, ele também precisa de vários tipos de engenheiros. Mas aí, para uma propriedade média, forte, grande, forte, dependendo da estrutura, não vai ficar tão caro com o montante do que aquela fazenda produz. Mas numa propriedade pequena, de um agricultor familiar, que tem necessidade sim de ter esses engenheiros para dar esse suporte para ele, que é claro, vai evitar prejuízos futuros, qualquer tipo de acidente, enfim, talvez para ele no montante fique caro. Hoje, quais seriam as saídas que esse pequeno produtor rural poderia estar buscando para buscar esses profissionais ali para atendê-lo? Franço, eu acredito que não é da minha área específica, mas eu acredito, e pelo que a gente vê, não tenho conhecimento a fundo, mas é buscar mesmo parcerias. Hoje, associações, o próprio sindicato, eu acredito que vem desenvolvendo um trabalho que está ajudando, a prefeitura, esses órgãos, os órgãos ambientais também. A Riganor. A Riganor, que inclusive agradecer a Riganor, que foi eles que fomentaram, levantaram essa questão para a gente estar tendo esse podcast aqui. Então, assim, são essas associações, essa união de forças que vai levar e vai trazer esse benefício, esse auxílio. Às vezes, até consegue fazer uma parceria, desenvolver algum trabalho para ter um desconto para pequenos produtores e buscar uma forma de fomentar e regularizar, porque às vezes um pequeno produtor, regularização também ela facilita de acordo com o posto da atividade, consequentemente. Então, às vezes, nem é tão caro. Igual você vai em uma pequena propriedade, ela é não passiva de licenciamento, consegue uso significante. Então, assim, você, de toda forma, vai estar regular. Então, busque parcerias, busque, vai no sindicato, vai no... Se você não tem, conheça uma associação próxima, vai na associação próxima, vai na prefeitura, que eu acredito que vai te dar esse auxílio para você estar fomentando, buscando, estando regular com o seu empreendimento. Porque hoje, nós temos que entender que a produção, a gente precisa se profissionalizar, porque eu acho que todo mundo trabalha ali com o intuito de ter um crescimento. Sim. infelizmente, se a gente não estiver em paralelo com a regularidade, com boas práticas técnicas, a gente não vai ter uma escalabilidade nos nossos negócios. Estou entendendo. Entendeu? Então, eu acredito que, assim, nós temos hoje, apesar das dificuldades, da burocracia, dos empecilhos, hoje, que a gente enfrenta, a gente tem muito oportunidades, que fomentam isso aí. Ah, estou entendendo. Oliver, quero demais agradecer a sua participação, e deixo também as portas do nosso programa abertas ao CREA. Qualquer outra informação que seja interessante passar para os produtores rurais em nome do CREA, você pode estar entrando em contato. Acredito eu que você também, você pode até passar o número do seu telefone também, que as pessoas possam também tirar mais dúvidas. Deixe o telefone nosso também, o Zap Rural, para que as pessoas encaminhem para a gente, a gente repasse para você também, se for o caso. Enfim, deixa o seu bom dia, o abraço, e a sua mensagem final para os nossos ouvintes e internautas. Lembrando que essa mensagem sua está Paracatu e região, Coromandel e região. Então, Noroeste e Alto Paranaíba estão recebendo. Bacana. Com certeza. Eu lembro quando você estava começando o programa, no nosso escritório ali perto da cooperativa, eu falei assim, não tinha na época nenhuma pessoa, nenhum programa voltado ao agro e fico feliz hoje de ver o crescimento do Paracatu Rural que proporção que tomou e que hoje virou uma referência da comunicação no meio rural. Então, parabenizar o seu trabalho e dizer que a gente precisa disso, de estar fomentando, disseminando essa informação e você sem dúvida é um meio para a gente estar fazendo essa disseminação de informações. E produtores, todo mundo voltado ao agro, eu quero dizer como palavras finais que a gente conte com a engenharia. Eu acredito que a engenharia só tem a agregar com a produção, com o desenvolvimento sustentável e sem dúvidas contratar um profissional da engenharia, da agronomia, não é caro, não é um custo, ela é um investimento. Então, assim, nos procure, busque o auxílio, porque, igual citei, hoje você precisa de, o profissional, todo mundo anseia o crescimento e para a gente buscar o crescimento nós precisamos estar regularmente amparados, tecnicamente amparados. Então, nós estamos aqui para auxiliar vocês, certo? E deixo meu contato aqui, eu sou, eu represento o nosso conselho de engenharia aqui na cidade, mas também sou profissional, presto serviço também e também indico, com certeza, algum profissional, se vocês não conhecem, que às vezes também, eu não conheço um profissional que faz esse tipo de serviço, eu estou aqui, a gente tem o, a gente presta serviço, mas também intermedia, indica amigos, a gente tem um grupo de engenharia formado de profissionais com essa gama de experiência que pode atender vocês. Às vezes tem uma pessoa que não é da minha área, engenheiro mecânico, muita gente entra em contato, não, eu te indico, pode entrar em contato. Faz um projeto de investigação, não, eu te indico profissional. Então assim, a gente estamos aqui justamente para poder ajudar e disseminar isso aí. Então, essa parceria, acho que assim, esse contato, essa comunicação, esse canal aberto é muito importante para a gente estar fomentando e melhorando cada vez mais o nosso álbum. com certeza. Deixa o número do seu WhatsApp. O meu WhatsApp, contato, 389-9856-5306. Bacana. Ele contato com a gente. Eu quero passar aqui também, enquanto a gente conversava aqui, eu pesquisei, o Instagram, crea__minas. Lá tem o 0800 que você pode ligar, que o Oliver citou anteriormente. Para quem está no Goiás, que a gente também, pelo rádio, chega no leste goiano, crea Goiás. E você de outros estados que está acompanhando a gente aqui pela internet, também pode digitar C-R-E-A e o nome do seu estado, de alguma forma, vai aparecer, você pode entrar em contato e buscar essas informações. O que o Oliver passou aqui, ele está falando aqui em nome de Paracatu e região, mas é Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. As regras que valem aqui, valem no norte, no sul. Muda algumas diretrizes ali. Pouca coisa. Mas, como se diz, é abrangência geral. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracatu-rural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X, e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá, então. Canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! O perdão pode ser frustrante. Quando alguém te faz mal, às vezes, a última coisa que você quer fazer é deixá-lo escapar impune. Para nós, faz mais sentido fazermos justiça com as próprias mãos. Nós queremos resolver as coisas nos nossos próprios termos. A gente prefere revidar da maneira que a gente considera ser a melhor, né? Até gostamos de oferecer perdão, mas somente quando nós nos sentimos pronto para isso. Todas essas atitudes são supernormais. Contudo, Deus raramente nos chama para vivermos uma vida normal. Assim, a nossa resposta padrão ao sermos injustiçados deve ser o desejo de perdoar. Isso não significa que devemos evitar raiva, mágoa ou tristeza. Significa que nós devemos caminhar em direção ao perdão. Quando a gente escolhe evitar guardar rancores contra os outros, nós podemos estar confiantes de que Deus faz o mesmo conosco. Se houver alguma situação onde você se sente injustiçado por alguém, pare por um momento. Reconheça o que aconteceu. Converse com Deus a respeito de como você se sente. em seguida, peça para Deus te ajudar a perdoar quem te ofendeu. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. e tchau, tchau. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural